Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem vindos ao canal Leo Maroto Play, tá certo? Gente, eu peço desculpa ao som de fundo, mas a informação tem que ser passada, tá certo? A busca nas nossas redes sociais foi grande pelas tabelas de julho, agosto e setembro Esses meses são os que antecedem o funcionamento do Renda Brasil, então por isso essa busca A gente já gravou o primeiro vídeo com a tabela de julho, agora a gente vai gravar o segundo vídeo com o de agosto, tá certo? Então vamos lá Dia 18, NIS 1, pago numa terça-feira Dia 19, NIS 2, pago numa quarta-feira Dia 20, NIS 3, pago numa quinta-feira Dia 21, NIS 4, pago numa sexta-feira Dá uma pausa dia 22 no sábado e 23 no domingo E retorna com dia 24, NIS 5, pago numa segunda-feira Dia 25, NIS 6, pago numa terça-feira Dia 26, NIS 7, pago numa quarta-feira Dia 27, NIS 8, pago numa quinta-feira Dia 28, NIS 9, pago numa sexta-feira Dá outra pausa dia 29 no sábado e 30 no domingo E retorna com dia 31, NIS 0, pago numa segunda-feira Não se preocupe que a gente vai repetir de novo a tabela Para vocês não confundirem, tá certo? Lembrando que essa tabela é de agosto Será a segunda tabela, um total de 4 que a gente está preparando Dia 18, NIS 1, pago numa terça-feira Dia 19, NIS 2, pago numa quarta-feira Dia 20, NIS 3, pago numa quinta-feira Dia 21, NIS 4, pago numa sexta-feira Dá uma pausa dia 22 no sábado e dia 23 no domingo E retorna com NIS 5 no dia 24, numa segunda-feira Dia 25, NIS 6, pago numa terça-feira Dia 26, NIS 7, pago numa quarta-feira Dia 27, NIS 8, pago numa quinta-feira E dia 28, NIS 9, pago numa sexta-feira Dá outra pausa Dia 29 no sábado e dia 30 no domingo E finaliza dia 31, o NIS 0, numa segunda-feira Tá certo? Então gente, a gente finaliza a segunda tabela Do mês de agosto Fica faltando agora o setembro E um vídeo com as três tabelas pra vocês, tá certo? A gente pede pra você deixar o seu joinha Compartilhar esse vídeo ao máximo que vocês puderem Pra que ele chegue ao máximo de pessoas, tá certo? Lembrando que essas tabelas são para os beneficiários Do Bolsa Família Porque ele já tem um calendário estipulado pelo governo E esses três meses antecedem o programa Renda Brasil Mais informações eu trago pra vocês, tá certo? Até a próxima Tchau 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 Tchau